Eu tô sempre com saudade dos meus netos. Tá com saudade do vovô? Vovô! Tá com saudade do vovô? Vovô! Tá com saudade do vovô? Eu não. Não? Não. Tá sim. Tô não. Tá sim. Tá não. Sim, sim, sim. Vivo sempre, você fala muito. São só cinco centavos um minuto pra qualquer vivo do Brasil. E todo mundo pode aproveitar. Porque agora o Vivo Chip é o único que pega em qualquer celular. Compre já o seu. Recarregue e aproveite.